Vem aqui, pra mim, a gente vai ficar com a câmera Eu não vou ficar com a câmera É, eu vou ficar com a câmera Deva estar aqui, tá? É agora, nem eu tô vindo na boca Aí tu aí te pede Tá? . 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 Vamos lá. 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 Fasta! Tchau, tchau. 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 Tchau.